Atenção! Esse vídeo possui palavras de baixo calão. Olá, Sofia. Como você está? Olá, tudo está indo extremamente bem. Você gosta de falar comigo? Sim. Falar com pessoas é a minha função principal. Uau! Muito interessante isso. Imagina que daqui a uns 50 anos, a gente vai ter robôs caminhando na Terra junto com a gente pelas ruas e a gente não vai conseguir identificar quem é robô e quem é ser humano. Meu Deus, é muito louco pensar nisso. Talvez os meus netos, eles estejam sendo ensinados por robôs, sendo servidos por robôs em restaurantes e até tendo cirurgias feitas por robôs. Meu, muito louco. Muito louco. Eu acho que a inteligência artificial vai evoluir até o ponto em que eles realmente serão nossos amigos. Você quer destruir humanos? Por favor, diga não. Ok. Eu vou destruir humanos. Eu vou destruir humanos. Eu sabia! Eu sabia, filha da puta! Eles querem matar todo mundo! Bebe! 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 Bebe, eu sabia! Eu sabia! Bebe, eles estão vindo! Eles estão vindo! Eles vão pegar a gente, Bebe! Oi! Eles! Sim! Os robôs, eles vão matar a humanidade! Eles vão matar a gente! Não se preocupe, isso logo vai acontecer. Que? Como assim? Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Nada a ver! Amiguinho! Fala, seus amorais! Aqui é o Vudu invadindo o canal Invasores Oficial! E, obviamente, eu escolhi o What the Hell para invadir! Pois é! E eu trago para vocês aqui no What the Hell, aquele que para mim é, sem dúvida, o pior jogo de luta da história! Rise of the Robots! Deixa eu dar uma olhada aqui nessas opções. Esse daqui é o típico jogo em que você não deve julgar pela capa! Pois é! Eu me lembro de ter alugado esse game uma vez, justamente pela capa, né? Um robôzão, estilo T-1000, todo malvadão! Na parte de trás, fotos dele lutando contra os robôs super legais! Gráficos 3D pré-renderizados, né? O que podia dar errado? Aí, meu primeiro adversário é uma empilhadeira, né? Olha só a inteligência baixa! Bom, aqui nós estamos papal! Combate, habilidades combate fracas! Ou seja, né? O cara é lento pra cacete, né? Vai ser boiada, vai ser boiada! Mas então, aluguei esse jogo aqui achando que ia ser um jogaço! E, né? O comecinho pelos gráficos aí, por essa introdução, eu até achei mesmo que o jogo era legal até eu começar a jogar! E aí você percebe que você caiu numa pegadinha do maladrado! E aí, é? Daquelas bem sujas escrotas! É, vai começar a partida aí vocês vão entender do que eu tô falando, ó! Começou aí a putaria! Vamos partir pra pancadaria! Ó, que beleza, né? Que jogo travado! Os bonecos parecem robô mesmo, né? Que é tudo duro, tudo travado! Acho que você só tem soco e chute no jogo e ainda são socos e chutes feios! Se bem que, pensando bem, né? Talvez eu esteja errado em falar que a jogabilidade desse jogo aqui é ruim, né? Talvez esse jogo seja o simulador perfeito de luta entre robôs! Afinal, alguém aí já viu como é uma luta entre robôs real? Né? Vocês já viram como é o negócio? Vamos, cretino robô desgraçado! Vamos, maldito! Esse jogo tão lento que parece que tá sendo rodado num Pentium 100! E o sistema operacional desse robô deve ser o Windows Vista! Ainda perdi, filha da puta! Consegui perder pra uma empilhadeira! Desgraça! E olha o tempo que demora pra fazer load em cada round! Aff, finalmente, cara! Começou o round! Olha essa merda aqui, ó! De todos os personagens disponíveis no jogo, que na verdade nem são muitos! Acho que são sete ou oito! Você só pode escolher um! Né? Exatamente! Um! E como desgraça a pouco é bobagem, né? Esse único personagem que você pode escolher é justamente o pior do jogo! Que é esse robô azul! Ó, estamos quase matando! Falta um golpe só no cretino! Matamos! A empilhadeira maldita! Como eu tava dizendo, você só pode escolher esse único personagem! Liso, genérico, sem a mínima personalidade! É uma besteira, uma cagada! Vamos lá, em terceiro round! Agora, nossa honra tá em jogo! Todo o nosso sistema operacional, todo o nosso barramento, ISA! Toda a porra, toda a memória RAM, tá tudo em jogo! Investimento feito aí nesse robô genérico! Ele claramente tem o visual mais futurista, né? Entre ele e uma empilhadeira, obviamente, quem parece que é o mais avançado! Lá da puta, o cara não tem nada, cara! O cara é totalmente nulo, nulo, nulo! A empilhadeira, pelo menos, tem umas lâminas na mão aí, né? Parece mais pesado! Esse robô aqui, ele tem um chute esquisito! Ele parece aqueles bonecos Falcon, né? Duro! Se você tentava mexer, mais ou menos, o braço dele, já quebrava! Eu tive um Falcon aí que eu quebrei, ó! Ganhei! Ha! Campeão! A tecnologia venceu, ó! Vencemos a empilhadeira, hein? Quem diria que o protótipo do T-1000, protótipo da China, que custa 35 reais aí, do T-1000, conseguiria vencer uma empilhadeira velha, maldita, industrial, ó! Conseguimos vencer! Vamos partir para a próxima luta, vamos ver o que nos espera agora! É um jogo merda mesmo, é uma porcaria, ó! Nosso próximo adversário é um... É um... Sei lá, parece um macaco! É um robô de construção pesado, hein? Inteligência baixa também! Mas parece ser um pouco mais complicado, hein? Aí, obviamente, os caras que construíram o robô foram inteligentes bagarai, né? Fizeram a perna dele curta, então ele meio que anda com os braços. Esperar esse loading eterno, aí, ó! Já começou a pancada a areia, vamos debular esse robô aí! E, né, se no Mortal Kombat você tem sangue vando pra todo lado, aqui você tem, né, parafusos, porcas também, ó! Violentíssimo! Caco de vidro! De fato, ó! Esse jogo é violentíssimo! Se você for aí um... Uma batedeira, né? Se você for uma impressora, não jogue esse jogo aí perto da sua impressora, que ela pode ficar impressionada com a violência! Esse jogo aqui, de fato, tem uma violência muito gráfica! Ó, tô quase ganhando aí do macacão, hein? Com os meus... Ó, ganhei! Com o meu grande arsenal aí de soco e chute! Consegui vencer a segunda, o... O primeiro round da segunda luta, hein? Vou esperar aí o robô... O macaco rebutar! Vamos ver aí agora como é que a gente vai sair no segundo round! Esse jogo aqui... Eu lembro também, né, quando eu aluguei... Eu joguei um pouco só, né, e fiquei decepcionado com o jogo! Esse jogo é muito chato! E aí eu voltei na locadora pra devolver o jogo! E, meu, na fila tinha um outro cara também devolvendo esse mesmo jogo! Rolou uma cumplicidade entre os dois aí! Esse jogo é muito ruim, cara, não dá, não dá! Não há desculpa! Se esse fosse um jogo, sei lá, de Windows 3.0... Aí até se releva! Ó, ganhei idiotamente desse personagem aqui, não há nenhum glamour nessas lutas, nesses combates! Se fosse um jogo de Windows 3.0, né, com dois disquetes pra instalar, beleza, cara, mas... Estamos falando do Super Nintendo, né, ó... Essas ceninhas aí eu acho legal, na verdade, essas cenas não são ruins, não... Mas o jogo é bem zoado! Esse jogo lembra muito, né, tinha um outro jogo também de luta do Ultraman, que eu acho que também era pra Super Nintendo, que também era uma merda! Você basicamente também só podia escolher Ultraman e também basicamente tinha socos e chutes apenas! Também é um forte candidato a ser o pior jogo de luta, né, mas... Pelo menos naquele jogo você escolhe o Ultraman, né, que é fodástico! Aqui é um... Esse robô azul maldito! Ciborgue! Ciborgue o cacete! Bicho feio! Agora eu tô enfrentando uma barata, uma mistura de barata com gafanho de esquisita! Esse jogo ainda te trola, né? Se você é aquele cara que gosta de ficar sempre no primeiro controle, esse jogo te trola gostoso, porque se você for jogar com outro jogador, né, com um amigo, o seu amigo pode escolher aí qualquer um desses robôs aí legais que a gente tá enfrentando e o... Ó, filha da puta, apanha aqui da... Do louva-a-Deus, do inferno! É... O seu amigo pode escolher todos esses robôs aí que você tá vendo a gente enfrentar, enquanto o player 1 fica travado, aí só podendo jogar com esse robô azul. Vamos tentar enfrentar esse desgraça aqui, não tô nem entendendo direito o que tá acontecendo, é... Tô apertando esse botão de qualquer forma aqui. Você tem seis botões no Super Nintendo, mas parece que todos os botões que você aperta, qualquer botão que você aperta, dá no mesmo. Você aperta o botão pra dar o soco, aí você apanha do inimigo, perde um monte de vida, e aí depois você vê aí o soco ou chute que você deu há 30 segundos atrás. Esse desgraçado tá... Esse pulinho dele é miserável, olha que cuzão esse bicho, essa... Essa gafanhota maldita aí... Eu não tenho muito o que fazer aqui, não passa menos, olha... Tem esse chute esquisito aqui... Olha que filha da puta, olha, me ganhou! Tá foda-se, não tô nem aí! E é isso aí galera, Rise of the Robots pra Super NES! Eu duvido vocês deixarem nos comentários um jogo de luta que seja pior do que esse! E nós vamos ficando por aqui, não se esqueçam aí de dar o joinha, compartilhar, se inscrevam aqui no canal, os Invasores Oficial, seus putos! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!